Hello gamers do universo todo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pocano Games E 2023 já tá na metade, já passou quantas vergonhas no ano? Eu? Ah, mas é uma coisa, não deve ter o meu crédito que tá falando E os videogames também não passam longe disso, então é por isso que hoje a gente vai falar de 5 vergonhas Que a gente já teve 2023 até agora Coisas que não deixaram os responsáveis muito orgulhosos, digamos assim E nem quem comprou também, quem comprou ficou bem pistola Tô falando com você aí, trouxa Que c***zão Cara, o jogo do Gollum abre a nossa lista como assim O pior jogo do ano até agora Os caras simplesmente lançaram uma demo mal otimizada por 150 reais, rolandino Tem alguma coisa em volta do universo de Senhor dos Anéis O Peter Jackson, quando ele fez a trilogia original de filmes Ele gastou todo o crédito, tá ligado? E aí acabou, não dá mais pra fazer nada que presta do bagulho Não, o Shadow of Mordor até dá pra passar Não, não, tem uns joguinhos que passam Tem uns joguinhos que passam, sim, sim Pra quem não conhece, vai uma explicação rápida, tá? Gollum é um personagem da série de Senhor dos Anéis Eu espero que você já saiba isso Ah, meu precioso É de nós Que nós queremos Bom, ele é esse personagem, né? Ele ficou muito famoso por aqueles efeitos especiais muito loucos, né? De captura de movimento Que pra época era absurdo Andy Serkis, que é um cara especialista nisso Ele fez a carreira dele interpretando esse personagem aí Show! Muito foda Já era legal E a história dele sempre foi muito presente dentro da Saga do Anel E ele faz parte de muitos eventos chaves dos livros e dos filmes Então a galera tava com um certo hype Esperando conhecer mais do personagem Explorar lugares inexplorados da Terra-média É uma puta oportunidade pra você explorar uma parada por outro ângulo É, explodir o universo Nunca se esqueça que a ganância acabou com o Gollum Era uma frase da música do Corre Moran É a ganância, né? Acabou com o Gollum do mesmo jeito Acabou com os realizadores É a ganância Vamos lançar o bagulho, não sei o que lá Pra tirar o dinheiro de trouxa Galera, falta de textura, história fraca O que mais? Gameplay como é que era? Gameplay pobre pra caramba Animação de deixar qualquer um ter certeza Que tava jogando um jogo assim de Play 1 Ou até pior Sim A nota do bagulho, quanto que foi? Cara, 35 no Metacritic Foda, tá? Foda Só pra vocês terem uma ideia de como é que os caras mandaram bem Tem um vídeo de um cara olhando assim Que ele tá numa ponte Ele olha os caras que tão lá embaixo nas pontes E os caras tão tudo sem textura É só os bonecos cinza andando Não carregou ainda, mano Não carregou e veio numa DLC That's so good Look at that Wow Agora é isso, amor Então, galera Tem uns bagulho no universo dos games Que é o famoso trem do hype, né? Tipo assim, o trem do hype é uma desgraça Porque o que acontece Eu já tenho um sensor Quando a galera começa a hypar de mais um jeito muito específico Tipo assim Porque tem o hype baseado em coisa real Agora, tem umas coisas que é tipo assim Os caras mostraram Três imagens Um render obscuro Apareceu um logo na tela Todo mundo tipo assim Caralho, mano O bagulho vai ser o bagulho mais transcendental O maior jogo de todos Eu já falo Brother, vai ser uma bosta esse jogo O Vidente, neste domingo, 10 da manhã Force Polkens foi a grande promessa da Scarpa 2022 Pra Playstation 5 O jogo, ele tem uma temática que você cai Onde o personagem, ele sai da nossa realidade E vai para uma totalmente mágica Com uma gameplay rápida Uma gama gigantesca de magias Para acabar com seus... É, eu vou explicar o que é o Isekai É assim, ó A produtora vai lá Fala que vai entregar um jogo bom Fala que o bagulho vai prestar Te cobra 400 mil reais Isekai! Isekai, seu pato! I just move shit With my freaking mind E não foi só você que caiu Foram os FPS também que caiu Porque tem queda de FPS constante o bagulho Missão repetitiva Cenários que são totalmente iguais Por todo o Force Polkens E ele se tornou muito chato Muito rápido Tá ligado? A gameplay que prometia ser fluida Era totalmente travada Ao contrário Os controles não faziam muito sentido O bagulho começava a jogar Ser meio tipo Ah, beleza O bagulho é meio Frankenstein Era um show de horrores Aconteceram na tela Puta que o pariu Isso aí, cara Muitas batalhas você ficava olhando pra tela Apertando tudo igual jogos de luta Tá ligado? Quando a gente era pequeno E ficava só fazendo assim Na camiseta E aí a tela só E aí acaba a batalha Em nota de batalha S, S, S E você fica Mano Tinha um hype aí pra 2023 Que veio forte Que era o The Last of Us Saindo para computador A Hélio, Joe E aí, né Depois aparecem outros personagens aí O bagulho muda Gira E aí ele ia sair pra PC O que que ia acontecer Beleza, beleza Beleza É, vamos colocar as 4090 pra queimar Nossa, queimando E o Apocalipse, assim Não só foi o mundo que eles estavam Mas foi também o port do jogo pra computador Caralho Teve gente que queimou o computador esperando o jogo iniciar Shaders que demoravam quase 3 horas pra serem carregados E as sobrancelhas gigantes da Hélio do Joe Isso é legal Isso eu achei mais da hora Mas é que eu achei que foi estilo Eu achei que foi proposital O Mono Joe É Mono Joe Mono L Eu sou a favor Mas a gente tem certeza que a tristeza maior e a decepção Se deu justamente por ser uma série muito consagrada Muita gente esperou sair pra computador pra poder jogar Teve gente que falou assim Não, beleza Eu não preciso jogar agora Eu vou segurar o meu c**zinho Vou esperar sair Pra ver se é pra PC Vou tourar E vou jogar E aí tourou o PC Ó aqui ó Tourou mesmo Tudo na bunda, tudo É velho, infelizmente tudo errado Depois disso Depois desse pau aí que deu com a Sony A Sony até falou que agora vai trocar o estúdio de porte Tá ligado? Legal Eles tinham o estúdio de porte Agora eles falaram Puta A gente vai começar a fazer aí Porque Não tá rolando Esse aí deu treta Esse aí treta do ano Sério? Treta do ano Treta do ano? Treta do ano Conta Ok, ok Ok, ok Agora com vocês o pessoal da Arkane Que prometiu FPS revolucionário Já tinha feito Dishonored Tinha feito Prey E agora estava trazendo Headfall Os caras tinham uma reputação Uma puta reputação Uma puta reputação Os caras tinham trazido FPS de um pilha Caçar os caras E ia descer porrada Poder Pum E aí mano Só desceu lágrima Memo E FPS baixo Muito FPS baixo Velho Voltando no hype justamente por ser o FPS da Arkane Mas parece que a mudança de planos durante os eventos do jogo Fez a parada virar mano Show de errores Faltava textura A IA dos caras Tipo Os caras iam na frente dos brothers Ninguém via O inimigo não via O inimigo bu Delay na hora das ações Tipo Você apertava pra dar um soco Demorava pra chegar Mas quando não estava terminado É no jeito Dizem aí Existe uma lenda Alguém pode confirmar Tá Rolandinho Que a Arkane fez o jogo E a proposta do jogo E ofereceu pra Microsoft Achando que a Microsoft ia falar Legal mas vamos mudar E a Microsoft falou Legal Vamos publicar E a Arkane falou Putz Putz Tá ligado Porque não era pra ser muito isso E aí Entendeu Hum 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 Bom jogo agora Tem uma nota 56 No Metacritic Porra muito foda E a nota do povo Que é a nota de Deus Esbanja aí os seus 34 No site Parece que o público Não curtiu tanto Parece que o público Tá meio puto E agora pra acabar Assim o único jogo Que realmente não foi uma Decepção Mas ele meio que Não fedeu E nem cheirou Ele chegou e Foi o Minecraft Legends Que é o jogo de RTS Do Minecraft Ou pelo menos Era pra ser O game até tentou fazer algo legal Mudou muitas das regras ali Do RTS Colocou um herói pra comandar as tropas Economia mais dinâmica Um gameplay simplificado Mas isso não foi suficiente Pra aguentar um single player Até o fim Ou engajar as partidas online Não O competitivo era muito fraco Fora que a geração procedural Das bases inimigas Durante o single player Deixava a galera muito pé da vida Porque os muros eram levantados De maneiras impossíveis De passar Ou em volta de estruturas Às vezes essenciais Pro final da batalha Então tipo Ah tem que destruir aquele motor É uma mecânica da hora Mas que na hora de você jogar Mesmo a aplicação dela Acabava gerando umas coisas Que você fala Mano não dá pra ganhar Uns lugares que não dá pra você subir Não chega o tanto de estrutura Que você tem Puta cara Eu acho que de tudo Que a gente falou aqui Esse era o projeto mais ousado Mais da hora Eu acho que teve um carinho Mas infelizmente O bagulho não hornou Não hornou Assim eu entendo Que eles quiseram fazer um RTS Bem mais simplificado Tipo você não precisa selecionar As coisas com o mouse Quando você vai selecionar um exército O que você faz? Clica na tela e arrasta Arrasta Sabe como é que tinha que fazer? Você tinha que chamar um por um E juntar todo mundo em volta de você E falar vai pra lá E aí você vai buscar todo mundo de novo E vai pra lá Porque você não copiou A mecânica que já funciona Que todo mundo já sabe Entendeu? Porque acho que eles tentaram Fazer uma coisa meio action RTS Que você joga só com o herói O herói é o líder das tropas E ele que dá os comandos Só que aí na hora De uma gameplay mais rápida O negócio fica meio Tá ligado? Você não consegue comandar Ia ser um bagulho Tipo de total Ideosa Pô Ia ser demais Ia ser um bagulho Que você interage O teu save do Minecraft Com o RTS Não Ia ser um crânio Você cria os mapas No criativo Roda no RTS Ia ser louco? Ia ser louco Tower Defense Nossa senhora Não fizeram nada disso O jogo é meio merda É isso gente 2023 promete Porque é um ano de renovação Tem tudo de bom Pra acontecer em 2023 Não é? Tem Tá todo mundo feliz de novo Teve diabo Olha o sol Final Fantasy 16 Olha o sol aqui Gabe Olha o frio que tá fazendo Puta meu Sampa é lindo Valeu gente Um beijo pra vocês Não decepcionem ninguém Porque já vale a decepção Que isso é na vida Dos pais de vocês 2023 foi feito pra vocês Olha que linda essa rima Tchau